Música Fala aí galerinha do canal Jefão TV no Youtube Eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera Peço a vocês que se inscreva no canal Ative o sininho de notificações e deixe seu like Usa o like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos antes de 2024 Conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Confira como foi o discurso Tadeu Schmidt para a eliminação do Vinícius Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo Grupo Globo Muito bem, agora sim Chegou a hora, hoje despedida normal tá Podem acompanhar a pessoa eliminada até o portão lá fora Vamos lá, quando eu terminar seremos 20 Finalmente, finalmente chegamos aos 20 participantes Será que todo mundo sabe a diferença entre correlação e causalidade? Causalidade é quando a gente tem causa e consequência Uma coisa provoca a outra Tipo, chega o verão, aumenta a venda de sorvete Evidente né, o calor faz as pessoas sentirem mais vontade de tomar um sorvete Outra coisa é correlação Exemplo, quando aumentam as vendas de sorvete Aumentam também as vendas de filtro solar Quando a coisa acontece, a outra também acontece Mas uma não é a causa da outra Nesse exemplo, um terceiro fator No caso, o calor do verão é que afeta as duas coisas Entendem a diferença? Quando alguém é eliminado do BBB É possível dizer qual foi a causa? Às vezes dá sim pra dizer o exato motivo Outras vezes é impossível dizer Normalmente, é um conjunto de fatores Incluindo os adversários de paredão O momento De tudo que eu falo no discurso de eliminação É importante identificar o que é motivo óbvio O que é um dos motivos O que é mera correlação E ainda o que não passa de uma coincidência Não que isso seja fácil né A mensagem chega meio enigmática Se aqui fora, vendo tudo A mensagem ainda chega enigmática pra muita gente Imagino pra vocês É um desafio Mas eu posso dizer o seguinte Às vezes, alguns de vocês acertam na mosca E às vezes erram absurdamente Agora imaginem neste paredão Como enxergar respostas num paredão com cinco pessoas Se é um paredão duplo Pelo menos dá pra ver claramente que uma pessoa superou a outra Com três emparedados, outros fatores já entram na equação E a coisa já não é tão simples Com quatro então nem se fala Agora com cinco Cinco Ainda mais com o voto pra ficar E não o voto pra eliminar Como se usava tradicionalmente E com tantas mudanças nas posições de vocês dentro da votação Como assim paredão quíntuplo? O primeiro paredão quíntuplo da história do BBB Será que é falso? O Big Phone não vai tocar pra tirar alguém? Será que são dois eliminados? E se forem três? Aí estão vocês Cinco pessoas com trajetórias tão diferentes Na vida e no BBB Você que sai hoje Lutou tanto nessa vida Lutou tanto pra entrar nessa casa E agora sai com duas semanas Você queria tanto tá aí Você quer tanto continuar Você valoriza tanto o Big Brother Brasil Pra você é um sonho Mas chegou o fim Você acabou de passar por um lugar Que sempre te deu tanta alegria Mas aqui vai ser diferente Você acabou de cruzar A linha de chegada, Vinícius Acabou a corrida Vem pra cá Fala aí galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários Que vocês acharam E comente aí Vocês gostaram do discurso Estadeu Schmidt na eliminação Dessa semana? Comente aí Eu estrelhando todos os comentários E respondendo E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal JefãoTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos No ano de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau